Primeiramente, eu quero agradecer aqui a todos os amigos e clientes, né? Que é por eles que a gente está aqui, então, mais um ano consecutivo aí, né? Casa e Cia, ganhando mais um prêmio. E é isso aí, gente. Obrigada a todos os clientes e amigos por mais uma oportunidade esse ano. Em poucas palavras para você, qual que é a sensação? A sensação é maravilhosa, né? De estar aqui mais um ano, né? E é muito bom, gente. É muito bom mesmo. Para você, Lauria, acompanhando a esposa aqui hoje, isso representa o trabalho dela, aquele trabalho que ela desenvolve. É o reconhecimento de uma dedicação de uma vida a um determinado segmento e que as pessoas que estão em casa vêm e fazem as compras, escolhem a loja. E a gente fica muito feliz. E é o mais feliz ainda de estar do lado da minha esposa hoje, recebendo esse prêmio em nome da Casa e Cia. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né? Por estarmos aqui nessa premiação, nessa noite aqui da Revista Fama, que foi os melhores do ano. Isso aí é uma honra que Deus dá para nós, para as pessoas. E nós aqui do Centro Educacional Elohim, ficamos muito maravilhados em receber essa premiação. Então, assim, a gente fica muito feliz em ver esse resultado do fruto dos nossos trabalhos, que aqui estão mais pessoas profissionais dos segmentos da nossa sociedade, que têm desempenhado um papel importante na sociedade. E por isso que eles estão hoje aqui, né? Foram escolhidos por uma votação por você que está nos assistindo, né? Você que deu esse voto de confiança. Por que que você deu? Pela qualidade, pelo serviço prestado, pelos atendimentos que foram atendidos. Isso é só Deus que pode agradecer isso. E nós do Centro Educacional Elohim ficamos maravilhados e agradecemos a Deus, porque estamos qualificando vidas nessa cidade de Alto Araguaia. É muito gratificante estar aqui mais um ano, prestigiando o evento. Estamos aqui para agradecer a confiança dos amigos e clientes, confiaram no nosso trabalho e estamos aqui à disposição. Precisando, pode contar com a gente. Em breve, novidades aí para a população de Alto Araguaia, Santa Rita e toda a região. E sempre que precisar, pode contar com o serviço da gente. Muito gratificante, o evento bacana. Estamos aí, sempre que precisar. Em poucas palavras, o que você gostaria de falar para o pessoal que votou em você? Agradecer. Porque, lógico, se votaram é porque teve um serviço de qualidade. Então, estamos aqui para dar sequência nesse trabalho. Muito feliz, satisfeita de ser premiada, né? E fazer tudo, né? Para melhorar ainda mais ainda. E são quantos anos de profissão? Pô, tem bastante tempinho. Já tem um tempinho bom. Só, junto com a Lorena, da Estilo Contabilidade, eu já tenho 16 anos. Em uma palavra, em poucas palavras da senhora, o que a senhora tem para dar de gratidão para todos que votaram na Estilo Contabilidade? É muita gratidão receber essa premiação, né? E vamos que vamos. Estou muito satisfeito. Gostei muito do evento, gostei muito das pessoas. Quero dedicar esse prêmio a meus funcionários, meus clientes, meus amigos. E compartilhar o evento com vocês também. E, em poucas palavras, a quem você gostaria de dedicar toda essa parte da vitória? E também dizer a todos aqueles que votaram em você. Eu quero agradecer a todo mundo que votou em mim, a nós, da Estaria América, dedicar esse prêmio a meus funcionários, meus amigos, meus clientes. Já são 21 anos de profissão que a gente está no caminho aí, batalhando. Agradecer que o reconhecimento está vindo. Agradecer que o reconhecimento está vindo.